Mano, os fãs de Bloodborne é um negócio muito engraçado, toda vez que eu entro ali no Passaria Azul, né, no Strange está sempre, quase todo dia, Bloodborne. Eu sempre acho que tem alguma coisa, alguma parada, alguma notícia e não, nunca é nada, é só a galera muito fã mesmo. E, né, recentemente a gente teve mais um negócio que deu uma calorada nos fãs aí, né, sobre mais projetos de Bloodborne, é o que a galera acha. Vamos conversar sobre isso aqui, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal e vem comigo pro vídeo. O que acontece, parece que a Bluepoint mandou um cartão de Natal, não sei como é que foi isso, sei que não postaram nada oficial delas, mas eles mandaram, né, aliás que pros funcionários, alguma coisa, um cartão de Natal, né, não sei se foi no e-mail, enfim, mas é oficial, escrito Feliz Natal, Feliz Feriados, da Bluepoint. E ali ela colocou quatro caixinhas de presente, cada caixinha tem um projeto que ela trabalhou, tem a espadinha ali, né, do Shadow of the Colossus, tem o machado do God of War, ela ajudou na produção do God of War Ragnarok, pra quem não sabe. Tem o Kitshield ali, o escudo do Demon's Souls, né, todos os três projetos que ela trabalhou. E no quarto presente ele tá fechadinho, né, dando a entender que tem uma coisa aqui dentro, tem uma coisa nossa, um projeto nosso, e vamos anunciar em breve, tá sendo feito. Então tá ali na caixinha de presente. E aí os fãs, opa, ficaram como? Ficaram doido, doido, né. Bluepoint já trabalhou num Demon's Souls, por que não trabalhar num Bloodborne, numa espécie de remaster, porque eles trabalham remaster também, né, ou num remake, ou sei lá. A galera foi especulando diversos e diversos projetos aí. E a gente vai falar disso aqui, vamos ver quais os rumores que a gente tem relacionado a isso, será que a gente vai ter um Bloodborne aí? Então, né, vocês sabem como eu estou cético em relação a isso, já que o jogo ficou bem esquecido. Mas, enfim, né, vamos começar. Aqui eu decidi revisitar, o que eu decidi fazer? Eu decidi voltar um pouquinho no passado e dar uma olhadinha nas matérias desde quando tinham rumores do Demon's Souls, né, pra ver como é que funcionava mais ou menos o esquema. Tá? E aí eu decidi coletar um dos rumores, eu vi que, né, o rumor do Demon's Souls, ele já surgiu até um pouquinho antes, vários meses antes, ali do anúncio oficial, né, e acertaram. Tinha diversos rumores diferentes na época, eu lembro, tinha da Sony fechando os servidores, denomeação do Demon's Souls sendo nomeado nas classificações, por exemplo. E beleza, acertaram, veio o rumor aí, mas agora o que que tá sendo falado? Então, de fato, né, Bloodborne vem sendo alvo de rumores desde sempre, né, a gente tem rumores e mais rumores. Tipo, eu tava pesquisando por rumores aqui, eu encontrei um rumor falando que um remate de Bloodborne ia sair este ano pro Playstation 5 e depois pro PC. Isso em junho de 2021, faz mais de um ano e nada aconteceu. Então, a gente sempre tem rumores e rumores, isso sempre quer dizer que é verdade, mas a gente torce pra que sim. Mas o que a gente tem falado da Bluepoint aí, o que que tem sido falado? Primeiro, a gente tem algo que é confirmado pela Bluepoint, tá? Algo confirmado pela empresa e que, pra mim, é o que faz sentido estar dentro daquela caixa. O desenvolvedor falou, né, da Bluepoint, pra uma entrevista pra IGN, então foi algo oficial, falou que o próximo projeto deles é algo original e não é um remake de nenhum projeto. Então, é um projeto próprio, uma IP própria da Bluepoint. Só pra vocês entenderem o que eles falaram, eles falaram que, para o nosso projeto, estamos trabalhando em conteúdo original. Não podemos falar o que é, mas esse é um próximo passo para nós. Então, né, ao que tudo indica, isso não é um Bloodborne, é um projeto, ali, oficial da Bluepoint, uma IP deles, né, e que tá sendo desenvolvida agora com a ajuda da Sony, porque ela foi adquirida pela Sony. Só que, né, eu sei que vocês querem, vocês querem sonhar com o negócio, então vamos sonhar, vamos, vamos mais longe, né, vamos nos rumores mesmo. Mesmo pra mim sendo essa daí a parada. O que acontece, né, surge o rumor, eles falando que a Bluepoint tá trabalhando não em um, mas em dois projetos, inclusive um sendo o remake de um jogo muito amado, tá, então, aí a gente já pode aumentar os leques, né, a gente tem ela trabalhando num remake e tem ela trabalhando num jogo original. A mesma pessoa que falou desses dois projetos, ela disse que 100% de chances de não ser o Metal Gear Solid, que é um projeto que muita gente está ali cogitando que a Bluepoint possa estar fazendo, tá, então pode ser que a gente não tenha, de fato, um Metal Gear Solid, tá, e um jogo muito amado pode ser diversos jogos da lista, não só o Bloodborne. Mas isso aqui também é um rumor, um rumor que, tipo, de certa forma pode ser verdade, pelo fato de que agora a Sony comprou, a Sony está ajudando a Bluepoint e criar um remake é muito, 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 muito mais fácil do que você criar uma IP nova do zero. Então, tecnicamente, né, vendo como uma pessoa de fora, parece possível, mas lembrando, é rumorzão. E por último, nós temos um grande rumor que eu vi diversas vezes aparecer pra mim, que a Bluepoint poderia estar trabalhando na produção de um Bloodborne 2, tá, um Bloodborne 2. Aí eu não sei se isso entraria no caso de estarem desenvolvendo uma IP própria, né, IP não, né, porque o Bloodborne já é uma IP, mas um jogo original, de certa forma, né, seria um jogo novo, né, então poderia ser considerado um projeto original e não um remake, né. E aí, né, a gente entra nessa questão de que também é outro que tá na linha dos rumores aí da vida. E vale lembrar que o Bloodborne, ele é igual o Metal Gear pra Konami, o Kojima saindo ou não trabalhando no projeto, como seria o caso do Miyazaki, que a Sony tem, ela é dona, ela pode fazer, sim, com uma outra empresa, uma sequência de Bloodborne. Ela é dona desse universo, ela é dona deste jogo. Então, se a Fronsault não pode fazer, ou por alguns outros motivos ela não tem como fazer, né, por estar em outros projetos, ela pode sim passar pra Bluepoint que, de certa forma, tem uma experiência, porque ela fez o Demon's Souls Remake, tá. Então, a gente tem todos esses punhados de rumores aí, tá. O Bloodborne 2 eu ouvi bastante, mas Bloodborne eu sempre vejo tanto rumor que é muito complicado, né. A gente já viu ports também dela, tá trabalhando em ports, mas pra mim, tá, sendo o mais pé no chão possível, é uma nova IP, algo novo mesmo. Não vai ser uma sequência de nada, não vai ser nada do tipo um remake, talvez não agora, tá. Pra mim vai ser uma IP nova, que é o que eles falaram oficialmente. Então, eu vou pelo lado mais oficial da coisa, tá. Mas, é óbvio que eu adoraria quebrar a cara, vocês sabem muito bem, mas eu tô sempre muito cético em relação a qualquer conteúdo de Bloodborne, eu meio que até desanimo vocês, eu sei, mas não tem como, cara. A gente é iludido há, desde 2018, sei lá, que a gente cogita um Bloodborne no PC, né. Outras pessoas também falam de remakes de God of War, o que também seria algo bem interessante de se ver, tá. Mas eu também falando aqui, eu não acho que vai ser um remake agora, de acordo com o que eles falaram. Em relação a Bluepoint mandar um Bloodborne 2, eu tenho sentimentos meio mistos, né. Eu acho que pode ser interessante ver esse universo voltar a ser explorado, porém, de certa forma, eu não queria ver isso ser feito sem apoio da From Software. Pra mim, fica algo meio Metal Gear Survive, Dragon Ball GT, mas é óbvio que existem, né, diversos jogos que foram feitos por uma outra equipe e às vezes se tornaram até os jogos favoritos, ou os melhores jogos, às vezes, em relação ao que foi feito por uma equipe original. Isso até acontece, então, também não dá pra tirar o mérito todo ali da Bluepoint, mas eu prefiro não. Mas, se a gente for pensar 100% positivo, por que não uma nova IP, sucessor espiritual de Bloodborne, e que, na verdade, a galera confundiu com Bloodborne 2, porque é isso que ela é, é um jogo novo sucessor espiritual de Bloodborne. Aí, meu amigo, eu ficaria extremamente alegre. Enfim, deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima, e tchau! E aí, tchau! E aí